Então, as indicações de número 452, barra 2007, 453, barra 2007 de minha autoria. Nós estamos requisitando ao governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, que aumente o efetivo de policiamento ostensivo em Santa Maria de Ativar, conforme ontem nós falamos aqui da tribuna, a situação do aumento considerável da violência no município, que é a minha terra natal também, e a indicação número 453, 2017, para a instalação de um posto policial na localidade Rio Posmose. Nós já tínhamos feito uma reivindicação idêntica a essa, para que também isso se realizasse na localidade São João do Garrafão, lá em Santa Maria de Ativar, e também na localidade de Caramuru. Santa Maria é um município muito próspero, talvez um dos mais prósperos municípios do Estado. E por isso, acabou atraindo uma migração muito grande, e a cidade cresceu, em termos populacionais, de uma forma exponencial. E com isso, muitos problemas foram trazidos também para a cidade, como ocorre em várias outras cidades. Santa Maria não é o exemplo único, isso tem ocorrido em vários municípios do interior. Por isso, aumentou consideravelmente ali o consumo e o tráfico de droga, e com isso, assaltos tornaram-se frequentes. Uma cidade onde há 15, 20 anos atrás não se ouvia falar em assassinato. Agora, só no último final de semana, foram três ou quatro assassinatos, e um assalto a um supermercado da cidade. Quer dizer, a população não pode continuar vivendo com essa situação, e tiraram também o comando da polícia militar e transferiram, salvo engano, para a venda nova do imigrante, o que acabou dificultando, ao invés de melhorar a situação. Então, nós estamos fazendo essa reivindicação ao governo, para que atenda a essa solicitação da população de Santa Maria de Getibá, e aumente o efetivo de policiais militares naquela cidade, bem como instale um posto policial na localidade de Rio Posmoze, de Caramuru e de São João de Garrafão. Deputado Malino, o senhor que é o vice-líder do governo, essas localidades já são como se fossem pequenas cidades, não são lugarejos pequenos. Tem uma vida econômica, com supermercados, lojas, padarias, fábricas, enfim. Então, precisa ter um outro olhar. Eu entendo que essa é uma necessidade da maioria dos municípios do interior do Estado. Santa Maria de Getibá não é exclusiva, todos precisam, mas a situação está crítica em Santa Maria de Getibá. Deputado, estou lhe concedendo mais um minuto para o senhor. Ampliei mais um minuto, por excelência. Muito obrigado. A situação anda muito crítica. O volume de assassinatos nos últimos anos, mais do que dobrou naquela região. Então, aqui fica o nosso pedido, e eu tenho certeza que o deputado Malino, que é vice-líder do governo, pode interceder também junto à Secretaria de Segurança, para que se aumente tanto o efetivo de policiais ali em Santa Maria de Getibá, como se instale também um poço fixo de policiais em Rio Posmosa, em São João do Garrafão e também na localidade de Caramuru. Inclusive de Caramuru e São João do Garrafão, nós já tínhamos conversado com o secretário de Segurança no ano passado sobre essa situação. Pois não. Você esqueceu de falar que tem até banco em Caramuru, a agência do Cicobi. O movimento econômico lá é muito grande por conta da grande. Ali tem muito assalto realmente. Exatamente. No caso de Caramuru tem até um poço bancário, como tem também para ser instalado em São João do Garrafão. Então, é uma situação que nós imploramos ao governo e que veja com carinho porque a situação está crítica lá no município de Santa Maria de Getibá. Muito obrigado, presidente.